Uma oração hermeticamente aberta A sua força permanece inteira, se converte em terra. Separais terra do fogo, o sutil do espesso, suavemente e com grande habilidade subirá da terra ao céu e de novo descerá a terra. Deste modo recebe a força das coisas superiores e inferiores. Por este meio obterás a glória do mundo e toda a obscuridade se afastará de ti e a força forte de toda a força, pois vencerá toda a coisa sutil e penetrará toda a coisa sólida. Assim foi criado o mundo. Disto farão admiráveis adaptações, cujo meio estará aqui. Por isso sou chamado de Hermes Trismegistros, porque possuo três partes da sabedoria de todo o mundo. O que eu disse sobre a operação do sol, completo. Potências do reino, ficai sobre o meu pé esquerdo e em minha mão direita a glória e a eternidade. Tocai meus dois ombros, dirigi-me nos caminhos da vitória e da justiça. Misericórdia, justiça, se dê o equilíbrio e o esplendor de minha vida. Espírito de Malkutz, conduzi-me sobre as colunas sobre as quais apoia todo o edifício do templo. Anjos de Netzat e Hode, afirmaem-me sobre as pedras cúbicas de Zeod. Sede, meus irmãos, em nome do Filho. Pela virtude de Sabaoth, Elohim. Combatei por mim, em nome do Tetragrama Malarim. Protegei-me em nome de Yavé, Seraphim. Purificai-me o meu espírito e os sentidos em nome de Eloá, Rasmalim. Iluminai-me com o esplendor de Elohim e da Sekna, Aralim. Agi, Ofain, Jirai. Resplandecei. Forças santas, turbilhonai. Acalmai. Espalhai as virtudes, Kadosh, 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 Shaddai. Adonai. Itchovak. Ezaret. Aleluia, Aleluia, Aleluia. Espírito Angélico. Furufur. Por todos estes santos nomes, obedeçam-me. Suplico humildemente que realizem o meu desejo. Falar agora o seu desejo. Assim seja, se for para meu bem e não causar a tristeza de outros. Assim seja, se for para minha felicidade e as felicidades de quem eu amo. Assim seja, para trazer mais felicidade às nossas vidas para que eu possa, como um sinal de gratidão, retribuir e contribuir de alguma forma para que mais pessoas também tenham oportunidades de ser felizes. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti